Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te para dar-lhe os meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, sanjo-se meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Há poucos dias vi um filme, não é um filme recente, já deve ter alguns anos, que se intitulava 13 horas. E contava a defesa e a evacuação da Embaixada dos Estados Unidos na Libia e de outra base que estava perto da Embaixada. Os que traballaban lá parece que foi um facto real. O que quero referirme agora é algo secundário, e não sei se passou na realidade, ou só na ficção para o filme, para mais uma cena. Os rebeldes teñen atacado a Embaixada dos Estados Unidos e havia que sair, sair e ir a outra base que estava relativamente perto, que era muito mais segura. E os soldados que estavam a defender, puseron alguns nun carro e o que guiaba, que estava um bocadinho maltreixo, porque, enfim, pela defesa que teñen tido pela batalla, estava cansado, e deranle umas instruções. Saes pela porta, viras a esquerda, e vais chegar rapidamente a outra base que é muito mais seguro. Outro estava, é um bocadinho atordoado, que era o que teña que guiar, e até o problema, estás em condições de guiar. Sim, sim, estou, estou. Muito bem. Lembrate, sair e virar a esquerda, não a direita. Virar a esquerda. Sim, sim, já percebi, percebi. Muito bem. Sae, sai da porta, e onde que vira? A direita, virou a direita, e entrou nun pandemonium. Foi muito mais difícil. Por fim, sim, chegou a outra base, onde estava seguro, mas chegou con o carro destrozado, era un carro blindado, os pneus arder, en fin, todo muito mal. Simplesmente porque não teña ouvido bem, ou porque teña feito o contrário do que le teñan dito, quise ir por onde queria. Por que conto isto? Por que conto isto? Por dois motivos. Un, porque na misa de hoxe, li do profeta Jeremías, na primeira leitura, umas palavras de ti, Senhor. Umas palavras de Deus, Noso Senhor, que nos dá-se um conselho. Escutai a minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vos sereis o meu povo. Seréis sempre o caminho que vou indicar a vos, e sereis felizes. Ben, realmente é uma frase muito clara. Voltarei a ela, porque o segundo motivo que pensei, é, no domingo passado, liamos na primeira leitura do livro do Éxodo, Os Mandamentos, a entrega de parte de Deus de eses desmandamentos a Moisés. O decálogo, a palavra grega, que significan des palavras, des palavras, son os desmandamentos, que son esa, expresando ese comportamento moral para as pessoas. Realmente, voltando ao filme, como é difícil obedecer. Como é difícil, e temos experiencia, que por veces nos sugeren alguma coisa, ou nos dicen terías que fazer deste modo, e logo nos vai no pensamento de que se podia ser de outro modo, ou eu teria feito de un modo diferente. e podo ser verdade, podo ser melhor, podo ser diferente, mas, como é difícil obedecer, como é difícil obedecer os mandamentos da lei de Deus, non porque sean difíceis de comprender, e de cumprir, a parte das veces, non que sean difíceis, mas, non gostamos, non gostamos, realmente Deus manda os mandamentos, transmite estes desmandamentos, não como como uma novidade, porque, no fundo, é expresar en palavras esa lei escrita no coração que todos temos, esa lei moral que todos temos, os mandamentos, amarás a Deus sobre todas as coisas, honrar o meu criador, honrar aquel a quem me criou, criou o mundo, honrar pai e mãe, até mais fácil, verdade, temos obrigação que nos ajuda, que nos dá a vida, non matar, non roubar, non cometer atos impuros, non mentir, todos eses mandamentos, no fundo, van a favor de viver esa dignidade humana, de viver para o que fomos criados, para o que fomos criados, os mandamentos, até podíamos dizer é como o libro de instruções, de como funcionamos melhor, de como funcionamos melhor, é verdade que podemos comprar un novo aparello e comenzar a fazer experiencias para ver se funciona ou non, pode ser máis rápido ler o libro de instruções, e agora até muitas veces os libros de instruções que as veces son moito complicados, moito complicados, depois há un resumo do máis importante para ser ir máis fácil. Por iso, voltando a esta frase de Deus noso Senhor, que tú Deus revelaste a Jeremias para que nos transmitese, escuta a minha voz, escuta a minha voz, eu serei o teu Deus e tú serás o meu povo. Formamos parte de Deus, Deus quer abrirnos o seu coração, quer que pertençamos a sua família e por iso diz, como chegar a mim? Seria sempre o caminho que vou indicarte. Isto é dito em singular, porque é bom quando leamos a Sagrada Escritura que aozamos en singular, dirida para a mí, é a Palabra do Senhor e a tua Palabra meu Deus que dirías a mí. Por iso, segue sempre o caminho que vou indicarte e serás feliz. É muito claro, Senhor, é algo bom para a mí. Seguir os teus mandatos é para que eu seja feliz, não para fazerte feliz a ti, a ti não acrescento, não te acrescento nada, meu Deus, é algo bom para a mí. Mas não é sempre conseguimos descobrir, dármonos conta, nos comportamos às vezes como aquel menino que voltou do colallo un día e a Máil perguntou, o filho, que tal corre o colallo hoxe? Mal, responde ele, amanhã tenho que voltar. Ben, sí, todos os días teña que voltar o colallo de segunda a sexta, verdade? É algo mau para ele, não? É bom precisamente para ser feliz. Puntualmente, aquel día, se que há correu mal, non gostou, tem que, mas, a longo prazo e a corto prazo, é bom para ele, é bom para ele, para que seja feliz. Este, esta historia, esta historia deste menino, que já não sei se contei alguma vez, porque a mí me fez, me chama a tensão, porque nos acontece, nos acontece que as veces nos queixamos cando é bom para nós. Senhor, por que me custa tanto obedecer os teus mandatos a tua vontade, pero não termino de acreditar que tú queres o melhor para mim, que queres que eu seja feliz. Vou tentar convencerme, pensar agora, vou fazer este esforzo, Senhor, que pense que tú queres o melhor para mim, porque me amas, e que repare que este amor por vezes é exigente, mas exigente porque me amas. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos, inspirações que me comunicaste nesta meditação, peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, sanjo-se meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.